Oi, gente linda! Já contei aqui em um outro vídeo que a gente ia mudar. Não sei ao certo como vai ser este vlog da mudança, mas vou tentar filmar o que eu tiver paciência. Vou começar hoje a empacotar o meu armário de cosméticos, maquiagem, coisas de cabelo. Já empacotamos coisa de vidro, livro, e é isso. As coisas de vidro e livro não filmei, porque eu tava muito apreensiva, foram as primeiras caixas. E hoje eu vou tentar filmar esse treco aqui, né? Então vamos juntas no vlog da mudança. Botei duas caixas aqui. Não sei muito bem como eu vou fazer isso, porque eu tenho que ficar encaixada no meio deste armário aqui. Veremos. Vou começar pelas gavetas de baixo. Só tem Novex, gente. Esse fica... Uh! Chiquérrima! Quero. Vou levar. Mô! Eu preciso de alguma coisa que eu possa usar de lixo. Muito cestinho de lixo. Acho que é um cestinho de lixo, mas pode ser uma saco... Sacola? É. Uma dura, porque eu vou pôr vidro de esmalte. Tem sacola. Pode ser essa daqui, ó. Essa aqui. Não, isso aí não precisa. Deixa aí. Nossa senhora. Encheu mais quatro gavetas? Já quer tira? Já quer tira ou eu espero mais um pouco? Não, essa aqui eu ainda vou encher. Tem mais uma caixa? O quê? Mais uma caixa? Ah, eu acho que sim. Essa aqui deve estar bem pesada já. Tem uma caixinha pequena? Sim. Traz pra mim aquela amarela. Amarela. Que são as... Vou separar as coisas de unha pra não chegar lá e ficar perdido. Tipo, jogar as coisas na caixa, sabe? O que é isso aqui? Lixo. Tipo, lixo, lixo. Tipo, lixo, lixo. Não pode passar pra limpar, assim. Ah, porque até eu alcance ela aí, Rufi. Olha o estacão, Rufi. Tudo que dá no chão aqui é lixo mesmo. É. 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 Nessa, posso fechar? Nessa, pode ir. Cinco gavetas. Nessa caixinha aí. Dá pra acreditar? Nossa senhora. Dá. Ué. Ai, deu ruim aqui, hein? Foi? Deu ruim aqui. Ixi, vou precisar de mais uma caixa. Alô, alô. Isso aqui é o quê? Nada. Ai, tá a caixa, a caixa de arco. Ixi, Maria, você colocou coisa, você não quer, hein? O quê? Ah, tem que fechar essa aqui de algum jeito. Você colocou um monte de coisa aqui, solta aqui, né? Fiz uma pausa pra comer uma pizza, eu e o Ju. Porque, gente, eu já tô com dor nas costas, eu fiz, sei lá, cinco gavetas. Uh, pelo menos teremos pizza. Ju, não que vou fazer compras na lixeira do prédio, reflita. Onde tava essa caixa bonita? Olha, tinham três malas lá embaixo, que arraso. Vamos arrasar nessa mudança, meu Deus. Acho que eu vou precisar de ajuda, hein, Fofers? Quando não, né? Quando não? Meu Deus, a casa tá cheirando isofórmica. Amor, põe a roupa, tá filmando. Ali em cima, ó. O quê? Tem que pegar, eu não alcanço. Vamos ver se a gente consegue colocar aqui. Perfumente também? É, eu acho que talvez essa caixa a gente possa colocar só os perfumes. Como ela é mais durinha assim, esse daqui fica pra outra caixa. Eu achei que essa caixa era maior do que ela realmente é. Tô tendo um problema seríssimo, gente, de cálculos nessa vida. Eu não tô conseguindo acertar um cálculo, já errei vários, inclusive. Deixa eu virar mais. Dá um oi pra câmera, fô. Dá um oi no vlog. Cabe, será? Você acha que... Deixa um pra fora, né, pra não ficar fedida na mudança? Eita, nóis. Oh, no. Oh, no, 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 no. Teses. Ih, tem um aqui, outro. Isso é lixo. Acabou. Não, não é lixo, ainda tem. Não, deixa aí. Deu uma estourada aqui, hein? É, acho que não vai dar, hein? E agora faltou essa. É, sempre falta uma. Tinha quatro aqui, amor, eu coloquei quatro. Não tinha quatro, não. Tinha, tinha. O meu perfume, o outro, esse, e agora só tem esse. Você tem certeza que você tá melhor? Tomei. Tá, essa daí vai ter que passar, tipo, dez quilos de fita pra não se mexer essa caixa. Tem mais nada que você quer enfiar aí? Não sei. Dá espaço, né? Tem espaço. Pera, calma. Não vamos nos apressar. Vamos enfiar alguma coisa aqui, tipo... Não, dá aqui, senão você usa tudo que tá aqui. Não, não. Essas caixas eu não tenho que levar também. Esses pincéis aqui. Ó, acho que já dá pra colocar minha paleta de sombra aí. Não, mas eu acho que só tinha que ir alguma coisa por cima pra segurar, sabe? Pra elas não ficarem chacoalhando. Tipo, uma coisa meio molenga por cima, tipo, uma bolsa ou alguma coisa assim. Pega a necessária. Não, ela não vai fechar, ela tá no limite. É? Tem alguns lugares, tá vendo? É, então, tem tipo uma bolsinha. Você não quer pegar uma necessária ali? Pra não afundar na hora que fechar. É só que essa não nasça. Essa daí acho que é melhor. Ó, tá vendo? Aí melhora, né? É, essa aí tem que fazer toda a caixa porque a caixa não fecha. Uhul! Uhul! E agora? Vou arrumar agora armário de documentos e também aproveitar pra ver se cabe na caixa as coisas lá do escritório. Então eu vou colocar pastas e documentos, menos os documentos do apartamento, né? Ai, achei o negócio que eu... Do dia da minha despedida de abril, fofos. Merda! Quem levanta essa caixa? Desisto. Essa mudança está me matando. E a poeira? Poeira! É isso, gente. Não comecei pelas coisas maiores. Tive que tirar tudo pra colocar a coisa maior depois. Mais tarde. O negócio é fazer Tetris. Aqui a gente... Eu e o Zunão, estamos o quê? Pro na arte de fazer Tetris nessa vida. E agora? Onde é que eu vou encaixar essa caixa aqui? Ó, o Tetris! Brasil! Uiu, uiu! Fofo! Pronto! Meu Deus, arrasei nessa caixa, gente. Acho que eu fiz a caixa toda em menos de 10 minutos. Fiz a caixa toda em 5 minutos. Arrasei muito. Com uma das caixas que o Zunão pegou no lixo, inclusive. Arrasou. Tiramos o armário de bebidas. Ô, gente! Isso que dá um ano sem festa. Ó o tanto de bebida que tá sobrando nessa casa. Tomamos um banho, né, More? Ah, que coisa mais gostosa do mundo tomar um banho quando você tá morto. Parece que a gente fez faxina, né? Parece o dia de faxina. Quebrada eu tô, gente. Juro. Foi fácil, Mozi? Foi. Você acha que a gente foi ansioso? Eu tô achando que a gente foi um pouco ansioso, sabe? Faltam alguns dias, né? Faltam seis dias pra gente poder entrar no outro apartamento. E a gente já empacotou quase a casa inteira. Não, não, vai. Já foi tipo uns 60% da casa, eu acho. É só pra ficar mais ansioso, né? Seis dias andando entre as caixas. Eu tô com medo de acordar de madrugada e tropeçar num monstro de caixa. A gente começou bem antes mesmo, mas a gente achou que ia demorar mais. Mas, meu, em, sei lá, 10, 15 minutos a gente limpou tipo uma parte do armário. Foram seis, sete caixas em 20 minutos. Enfim, achei que ia demorar mais. Poderia ter esperado mais um pouquinho. É, eu achei que a gente foi um pouco ansioso também. Quantas caixas foram hoje? Acho que foram 12. Entre grande e pequena, né? E a gente já tem quantas? Quantas o quê? Quantas caixas? Eu tenho umas 18. A gente vai continuar empacotando? Tá, tem que empacotar embaixo da cama ainda, né? Já tá cheio de coisa. Só por Deus, a gente trocou os lençóis hoje, gente. Lençóis limpos. E vai ser o último, né? Porque agora é só daqui seis dias. É isso. Então dá pra empacotar todos os lençóis. Essa foi nossa última troca de lençol nessa casa. Amor, como você tá se sentindo? Como eu tô me sentindo o quê? Com a última troca de lençol. Será que é a última? Como assim? Olha, tá agorando minha mudança esse homem, gente. Bom, é isso, gente. Esse foi nosso dia de hoje. Estamos filmando tudo pra ter essa recordação. Assim como eu fiz na primeira vez que eu mudei. Que eu fiz o diário da obra. Várias gastrite. Dessa vez eu tô ótima. Só tô com dor na lombar mesmo. Porque não é cinco anos mais velha. E eu tive que carregar todas as caixas. Dor na lombar. Vai ser uma grandíssima mudança de riso e dorflex. Vamos pra casa nova, vamos tomar um drink. Que é o quê? Água com dorflex. Água com dorflex. É isso, gente. Esse foi o nosso primeiro dia do diário de mudança. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar. Se você quer contribuir pro nosso Dorflex, deixa o seu like e se inscreve no canal. E a gente se vê na próxima. Beijos gigantes no coração. E fiquem bem. E no teu travão. E aí, Tiggy. E aí, Obrigado.